Voltei a praficar, nem eu acredito nisso. Eu não sei, pra ser sincero, pra ser assim, ó, vou jogar 100% a real com você que tá me vendo agora aqui. A essa altura, eu já não sei se eu sei fazer mais isso. Mas tem gente aí ganhando milhões falando uns bagulho que você fala assim, ah... Pablo Baguncinha! Hoje, um vídeo dedicado a ele, que pra quem não se lembra, foi candidato à presidência da república, tá? Foi candidato à presidência! Imagina esse mano numa reunião da ONU, tá ligado? Sendo eleito presidente do Brasil, mano? Ó, não falei aí, quais serão as medidas do próximo ano do Brasil pra reduzir o desmatamento? O quê? Aqueles incêndios da Amazônia lá? Não, eu mandei os usos, os helicópteros aí, lá demorou muito, eu mesmo catei os galões d'água no ombro. Fui lá em dois dias, eu apaguei aquele incêndio tudo lá. Nas redes sociais, você prefere ser o urubu do Pix ou o tubarão? É isso não, o tubarão, mas... Eu trago pra você a palavra do Surfshark, meu querido! Surfshark te protege desde o mais essencial, que é ter um antivírus atualizado, pra que o hacker não possa querer meter um arquivinho lá. .exe.exe no seu e-mail, pra você clicar lá e falar... Ai, que legal esse aplicativo do bichinho e de repente explode o computador! É, modo de dizer, né? Modo de dizer. Aliás, você viu que a primeira-dama rodou, né, buba? Você viu? Derrubaram feiurando as ideias da conta dela lá do Twitter lá, mano. Que fita, hein, mano? Passando por um serviço de busca que não tem anúncio, nem cookie, nem nada pra poder te influenciar no resultado da pesquisa, não! A pesquisa mais limpinha que você vai encontrar está também no Surfshark. Além de um banco de dados que vai informar pra você aí se tem qualquer tipo de coisa sua vazada na internet. Seja um telefone, seja um e-mail, seja um cartão de crédito. E por fim, é claro, o produto original que vocês conhecem e com o fio de Surfshark, o VPN. Uma tecnologia que vai encriptar seus dados na internet e te deixar que nem um ninja. Você vai poder acessar bibliotecas de conteúdos de outros lugares, acessar promoções que estão bloqueadas por geolocalização. Tudo isso com Surfshark e olha só, meu querido. Usando o meu código que tá aqui na tela ou o link na descrição, você tem até seis meses grátis na sua assinatura. Eu vou ter que arrepedir pra eles, boba-sala. ATÉ SEIS MÉSES GRÁTIIS NO SURFSHARK! BRUUUUUUU E aí, vocês gostaram? Então é isso, vai lá se proteger pra não cair no urubudu pix que nem a primeira dama. E depois você me agradece, tá bom? Volta pro vídeo aí, boba. Se você estava morando embaixo de uma pedra que nem eu, assim, nos últimos dias... Talvez você não esteja sabendo muito bem sobre o Pablo Mar... Pablo Marçal é o nome dele. A fera. O mito. Pablo Baguncinha. Ele que tem contado algumas das histórias mais minabolantes desse planeta. E me leva a mensagem duas-uma. De duas-uma. Off-2-1. Ou esse mano é o MacGyver. Ou ele é mentiroso. Ele foi cabo eleitoral do Bolsonaro e tentou ser político. Você acha que ele é MacGyver ou ele é mentiroso, boba? Nem responde, que dá de processo. Se eu chegar no dia do tribunal, não tá sentado o juiz lá. Tá sentado o Pablo Marçal! O homem da Cava Preta tá lá e fala... Eu aprendi a ser juiz em três dias só pra poder te condenar. É COBRIGAAAAAAA! Pablo é coach. Ai, eu esqueci desse detalhe. Ele é coach, né? Tem pessoas pagando papo de cinco mil reais pra ver uma palestra do mano. E chega lá na palestra do mano e ainda é maltratado. Esse mano, ele é o brabo. Ele é uma mistura do MacGyver com o Chuck Norris. Com o Dado Dolabella tocando violão pra Vanessa Camargo. Com a Bettina. E aí, hoje aqui nesse vídeo... Vou fingir que não faz muito tempo que a gente não se vê. Aliás, vamos abrir um parênteses aqui. Quem quiser ver a gente falando sobre tudo vai assistir nosso podcast. Aqui a gente fala sobre coisas específicas. Ah, mas não vai falar de X ou Y. Vê o podcast. Não viu o podcast? Cala a bola, abaixa a bolinha. Ai, não há... Ah, viu o podcast? Não, eu não viu o podcast. Já... Ah, oh, oh! Não podia... Deixa o parênteses. Hoje um vídeo dedicado a Pablo Marcio. Já deu pra entender que é um vídeo pra baguncinha? Vamos ver uns vídeos dele, buba? Tava no meio do método IP, hoje eu falei... Alguém da equipe, descobre quantos quilômetros tem da Áustria a Portugal em linha reta. Certo. Eu já dirigi em vários países lá de carro Eu tenho uma dimensão Porque os países não são tão distantes assim E aí na hora que fizeram Deu certinho O meu analista fez Falou O que que você tá arrumando? Deu exatamente 2.078 quilômetros Eu corri 2.000 Da Áustria a Portugal O que é? O que é? Não é como se ele tivesse corrido 2.000 quilômetros E falou Ué, qual é uma referência para 2.000 quilômetros? Aí o Google falou assim Áustria, Portugal Não, não, não Ele deduziu Ele falou assim E eu já dirigi em vários países lá Deixa eu pensar Esses 2.000 quilômetros que eu corri Joga aí Áustria e Portugal 2.078 Caralho, Marçal Você é muito foda Eu tô ligado Eu sou o Pablo Marçal, caralho Deixa eu o que? Eu sou maratonista, filho E atleta Como é que? Fala, Iron Man A Silvestre é uma maratona Maratona é 40km, por aí Uns 40km, 42km Tipo isso, não é? E por que ele correu 2.000? Porque ele é o Pablo Marçal, né, caralho Vou correr uma maratona Vou correr 100 23 dias de caminhada? Ele tava em Portugal Ele pensou Hum, tem um docinho na Áustria Que eu acho uma delícia Peraí, amor Correu 23 dias Pera, pera, pera O que a gente vai ver aqui é um clássico Clássico! Pablo Marçal Pra além de coach Contador de história Super empresário Candidato à presidência Ele também é evangélico, certo? Ele também tem esse viés de líder religioso Apesar de ele chegar de Ferrari Nos seus cultos Aqui nós veremos Pablo fazendo a reprodução De Jesus quebrando o templo Talvez a gente discorde um pouco Da interpretação bíblica Porque eu acho que Jesus Estaria quebrando o templo Para se livrar de Pablo Marçais Mas Isso é detalhe É questão subjetiva Senhoras e senhores Com vocês Pablo Marçal No papel de Jesus do templo O que é que vocês estão fazendo Aqui na porta do templo? Ai, o que aconteceu? Quem fez isso? Uai, então calma aí O que é isso? É muito foda Sabe por quê, mano? Qualquer groselha que você fizer Os caras vão ficar buscando O que? O significado Deve ter alguma coisa Se Pablo Marçal soltar um pedinho Sem querer Ele vai falar Peguei vocês desatentos Isso aqui é uma palestra Sobre desatenção Entendeu? E aí a cara de gênero A cara dos malucos Fascinado Porque ele derrubou Ele derrubou meu caderno Fala assim comigo Nunca pecou Mas quebrou tudo Na porta do templo Você sabe o que ele fez mais? Ele já chegou com chicote Quer saber O que ele usou de argumento Fazer isso aqui? Salmo 69 O zelo pela sua casa me consumiu Iraivos, mas não pequeis O que ele fez? Ele explodiu Era guerra Usou defeito E não pecou Qual que é o seu problema De não entender isso? O que ele... O que ele... O que ele... O que, mano? Essa é a minha parte menos favorita Da Bíblia inteira Se eu tivesse lido, né? Porque todo mundo usa Esse bagulho do templo Pra justificar umas atrocidades Tá ligado? Eu queria ter um míssil anti-tanque Na minha casa Mas por que, irmão? Ah, o Jesus não destruiu o templo? Vai que eu queira destruir o governo? Ai, meu Deus Vamos lá, Pablo Marçal Pablo Baguncinha Teve um engenheiro Que ele falou assim pra mim Nós precisamos copiar seu cérebro Porque se você morrer Nós vamos ter um prejuízo grande Aí eu falei Mas pra que? Ele falou Eu vou podendo um robô chinês E vou gravar E vou pegar todo o seu conteúdo gravado E vou programar esse robô Com inteligência artificial Pra ele ficar inteligente Sempre que for te ouvindo E sempre que for vendo Qualquer coisa sua O nome desse chinês Que queria contratar o Pablo Marçal? Gepetto? Aí as pessoas vão comprar esse robô Pra ficar conversando em casa Eu fiquei encantado com a ideia Não por ser o meu cérebro, né? Não, com certeza Ninguém nunca viu isso sendo feito Na história da humanidade Mas um engenheiro chinês Chegou pro Pablo Marçal e falou A gente precisa do seu cérebro Porque se você morrer Nós vamos ter um prejuízo Pra que que eu iria clonar O Neil deGrasse Tyson? Pra que que eu iria clonar O Noam Chomsky? O Pepe Mujica? Não Pablo Marçal! Eu fiquei encantado com a ideia Não por ser o meu cérebro, né? Mas pra pegar a frequência Que eu já desenvolvi O que que é a frequência? É o nível de clareza De você fala qualquer assunto Já tá claro na minha cabeça Eu faço perguntas O povo fica tudo rodinhando As coisas tão claras pra mim O que é casamento? É investimento Aí você pergunta qualquer coisa Dinheiro é escravo Já tão nítidas as coisas Eu já sintonizei elas Seria bom você fazer isso com o seu cérebro Mas quando ele falou isso Eu pensei Cara, imagina que jeito vai ser o mundo Quando todo mundo usar esta merda Os tolos parecerão inteligentes Eles acham muito foda Elas vai ser totalmente Peraí, 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 peraí Olha que incrível esse detalhe Que eu acho que pouca gente pegou Ele falou que se as pessoas usassem o robô dele As pessoas não iriam estudar mais Na frase seguinte ele diz Elas vai ser Eu juro por Deus Confira comigo no replay As pessoas não vão estudar mais Elas vai ser totalmente desproporcional Um ser humano que não usar um negócio desse Se não começar com o combo vai perder a vez Tá bom? Vamos ver se vocês aprenderam Eu vim pra Alphaville abrir um negócio Qual que é a pergunta? Eu quero te apresentar uma novidade Beleza, beleza, beleza Eu já entendi Isso aqui é um compilado Dele tratando seus clientes super bem É isso, né? Porque não perguntou do jeitinho que ele queria Beleza, vamos ver Se não começar com o combo vai perder a vez Tá bom? Vamos ver se vocês aprenderam Eu vim pra Alphaville abrir um negócio Qual que é a pergunta? Eu quero te apresentar uma novidade Faz só pergunta aqui É? Não, não Conta direto assim como Tá, eu tenho que explicar Não, você não tem Você não vai falar se você não conversar com o combo Faz a pergunta Chega de história Conta só Faz assim Pablo, quero fazer tal coisa Como? Com esse dinheiro porque eu tô fazendo hoje Mentoria Eu te contei, cacete Não, faz o seguinte Paga com o psicólogo Vou pra você desabafar Não, fala seu Instagram Ela vai chorar lá, vai Vou me apresentar antes, tá? Como você chama? Letícia Você não vai falar mais Eu vou fazer um pequeno resumo pra minha pergunta fazer sentido pra você Não precisa não Só começa com o combo que eu te pergunto se faltar um pedaço Pra você entender o meu raciocínio Não, não precisa não Só faz a pergunta Fala, minha senhora Eu comecei a escrever o meu livro sobre a história da minha vida Ninguém quer saber a história da sua vida Nossa Eu só não gosto que vocês fiquem falando conversa demais Se mandar o combo eu resolvo o problema de mais gente aí Nossa, é Porque se você me mandar só o seu problema Vou resolvendo de todo mundo, entendeu? É por isso que ele é Deus, basicamente Ele é Jesus Cristo, esculpido e encarnado, mano Caralho E as pessoas pagam dinheiro E tomando no meio do botico Aliás, pra falar nisso Eu lembrei também de pessoas tomando no meio do botico Que pagaram dinheiro pra dar papo marçal Pra papo marçal O dia que ele levou uma galera pra montanha pra escalar Porque ele falou que ele era pá, né Além de eu ser o Chuck Norris Eu só tomei um Sherpa do Everest Vem comigo que eu te levarei para o cume Só o cume interessa, acabou O que aconteceu? Realmente Todos os seus clientes chegaram em segurança lá embaixo Por causa dos bombeiros Que tiveram que subir A resgatar pessoas que acreditaram em Pablo Baguncinha E viram na prova ali No tete a tete Não é bem assim que a banda toca Isso aqui, ó Você que tá sofrendo desempregado aí Você que tá em busca de uma nova oportunidade no mercado de trabalho Presta atenção no que Pablo Marçal vai te ensinar a fazer agora Eu não fui entrevistado Eu fiz a entrevista Eles avisaram Já vão te chamar Eu agachei Igual o John Jones no UFC Coloquei uma mão no chão E abriu a porta Eles falaram O Pablo vai entrar Eu fiz assim, ó Aí ficou todo mundo assim, ó Aí eu entrei Isso aí é uma quebra de padrão Isso aí é uma quebra de padrão Eu, por exemplo Eu tô querendo contratar alguém Tô buscando o padrão do mercado Que é o quê? Alguém que consiga fazer a função Que eu tô precisando Alguém pra fazer, né? Mas aí ele vai lá e ele entra que nem o John Jones, né? Aí já quebra um padrão Eu falo Não, pensando bem Quero mais resolver o meu problema Para quem eu estava contratando pra essa vaga Eu quero esse ó Porque ele quebra padrões, né? O cara do meu lado fala assim Mas o que que ele... O que que é isso? Ele não parece um... Um idiota? Mas esse cara, ele quebrou padrão, mano Os outros caras tudo entrou reto Andando com duas patas só Ele botou logo as quatro, mano Ficaram todo mundo assombrado Por que será, né? Por que será, né? O problema já não era eu Já não era eu o problema Não, você tem emprego, né? A energia tá na minha mão E eu vou dominar Agora a energia tá na minha mão E aí comecei a fazer perguntas Você que vai prestar OAB Concurso pra funcionário público Chega quebra padrão, mano Entrou no Enem, ô jovem Já sai rolando, mano Agora eu que faço as perguntas pro Enem, vai Sim, você tá precisando do emprego Você entrou girando lá E você não conseguiu esse emprego Ou não acha que você vai voltar pra casa E depois fazer palestra Pra 50 mil otário E ganhar o dinheiro deles também Então toma cuidado Com essas medidas aí, tá bom? Pablo Marçal, além de tudo É atleta, né? Atleta, levou as pessoas Tentou, né? Levou as pessoas pro cume Ele conseguiria sozinho Ele não conseguiu Porque ele tinha que arrastar Um bando de encostado Que tem a mente bloqueada E que não quebra um padrão Na hora de entrar numa entrevista Girando numa sala, entendeu? Mas ele conseguiria A escala Everest Sem tubo de oxigênio E aqui ele relata Como foi sua experiência Quando ele quis virar nadador Teve uns bonitão aí Que falou Vou pro Iron Não aprendeu a nadar E foi pro Iron O que você tá fazendo? Ou No mínimo Pra você aprender a nadar Você precisa nadar 50 quilômetros E a pessoa quer aprender A nadar com 100 metros 200 Precisa de 50 quilômetros Cada coisinha Tem uma quantidade de horas Por causa da neuroplasticidade cerebral Eu vou assistir uma palestra Eu vou assistir duas Vou assistir três Vou assistir então Cinco mil palestras dele Vai ficar obeso Igualzinho no corpo Só que agora no cérebro Você precisa de dar a tacada Você precisa de fazer Certas coisas que você sente Você tem que falar Eu vou fazer esse negócio Assim, presta atenção Ele falou que você precisa Nadar 50 quilômetros Pra aprender, tá bom? Agora a gente vai ver Por que que o Pablo Marçal não precisa? Porque ele é o Pablo Marçal, né caralho? Entendeu? A essa altura ainda Que ele quebra padrões Que ele entra na entrevista Girando que nem o pão da casa própria Eu acabei de aprender a nadar Numa noite Na outra noite eu tava dando aula E comecei a chamar um monte de gente Pra vir nadar comigo Pro meu cérebro falar O doutor Pablo, mas não tem que nadar 50 quilômetros Para aprender? Aí ele falou isso É, é... Você não... Você... Ele... Olha lá Vai embora do meu curso Vai, vai embora Eu não sabia nadar 15 dias antes dessa prova Dediquei Me desbloquei Eu fiz um processo de desbloqueio Eu entendo um pouquinho do cérebro Eu entendo um pouquinho do cérebro Porque é lógico, né? Eu sou atleta Eu sou gostoso Eu sou multimilionário Eu também sou neurocientista Porque eu aprendi isso Caralho, o Pablo Quando ontem vindo pra cá no carro Eu vi uma... Eu vi todos os cursos de faculdade de Oxford No 8x de velocidade Eu desbloqueei a mente, né? Que eu entendo um pouquinho de cérebro Fiz a água virar um comigo Eu fiz a água virar um comigo Fiz a água virar um comigo Como que você fez isso, caralho? Você é um super-herói, tio? Eu falei Você é minha funcionária Você trabalha pra mim Eu sou você Você é eu E eu falei Você é tudo Eu falei 70% do meu corpo é água E como que eu não nado? O miserável é um gênio Então teve um desbloqueio Precoce nesse negócio Gente, talvez levou um ou dois anos Pra entrar nisso 80% do meu corpo é água Como que eu não nado? Uma porcentagem de mim é hidrogênio Como que eu não explodo? Uma parte de mim é carbono Por que as plantas não estão me capturando E me transformando em oxigênio Por meio da fotossíntese? Semana de maaaaaa Eu vou te falar A coisa mais poderosa que eu fiz Foi ir atrás dos melhores caras que nadam E entender pra que serve a mão na água Exatamente cada movimento Assim, cada micromovimento E aí eu fiquei um único dia Nadando só com o braço E vendo exatamente como a mão faz Eu fiquei um único dia nadando só com o braço Fiquei espontado e ele fala Vamos almoçar E ele tá girando na água assim Com o braço só Pera aí amor Pera aí Pera aí que eu já tô indo Pera aí Aprendi a colocar o bumbum pra cima Depois eu falei Essa orelha minha tem que ficar toda dentro da água Quando eu vou respirar Eu não posso subir água demais Eu tenho que respirar aqui Meia boca aqui É Esses fundamentos que ele falou Vou ter que jogar o bumbum pra cima Vou ter que nadar assim com a mão assim Vou ter que jogar Isso aí a gente todo mundo sabe Todo mundo já assistiu o César Cielo Nadando na TV Assim o Pablo Marçal Pra entender O que seria aquele 50 quilômetros que você acabou de falar Mais dois segundos Falta o vídeo Pablo Caralho Pablo Isso é muito foda Um método inovador Tá ligado Que professor que falou assim Botando a mão esquerda pra nadar Não Hoje a gente vai estudar Só a mão direita Pablo É membro por membro O nome disso aqui é natação fragmentada Isso tem cada micromovimento O profissional de natação não faz isso Quem faz isso é o Pablo Marçal Eu tenho a impressão Que não vai ser a última vez Que a gente vai falar dele nesse canal Porque se quando ele tá no auge Ele está no auge Eu acho que ele virou uma paródia dele mesmo A essa altura Ele já nem liga mais pra nada Ele já é multimilionário Então tá bom Então eu vou gerar memes Então você vai gerar memes Eu vou gerar vídeos Pablo Demorou? Combinado então Então beleza então Estamos de volta E esse ano a gente se vê muito em breve Porque vai ser pelo menos Uma vez por semana Nós vamos ter que aparecer aqui no Boa Saúde Não tem mais jeito, tá bom? Então não deixa de se inscrever aí Ativa o sininho E avisa os amigos Que estamos de volta Muito obrigado pela sua audiência Pela sua paciência Por ser essa pessoa maravilhosa E tchau